O nosso convidado de hoje é nascido no Rio de Janeiro, é um jovem escritor e cineasta, tem 43 anos, premiadíssimo não só no Brasil, mas ao redor do mundo, com muitas traduções em língua estrangeira da sua obra, produziu, além de ter escrito muitos livros, produziu também um filme, que é um filme meio autobiográfico, mas que também narra uma história parte ficcional, e é de João Paulo Cuenca que a gente está falando. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui ao Cuenca. Cuenca, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco nesse nosso programa Eu Vi o Mundo. Eu que agradeço, Guilherme, dá uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Cuenca, uma das primeiras coisas que chama atenção ao te conhecer é o seu sobrenome. Você tem um sobrenome, a gente sabe que ele é mais longo, mas você se apresenta como J.P. ou João Paulo Cuenca, nascido no Rio, mas de um perfil meso-quatrocentão carioca, meso-argentino. A gente queria começar essa nossa conversa te perguntando da sua infância e da sua origem. Como é que esse brasileiro argentino descobre o mundo? É curioso, eu comecei a descobrir o mundo por Buenos Aires mesmo. Meu pai é portenho, ele veio para o Brasil em 74, para passar seis meses, era um trabalho rápido. Ele não veio como um refugiado político da ditadura argentina, ele veio para trabalhar. E aí ele ficou, se apaixonou pelo Ipanema, pelo Rio de Janeiro. Acho que também a visão política dele que estava acontecendo naquele momento era muito abrandada por uma vida da Zona Sul do Rio, dos shows e do Teatro Opinião, de tudo que estava acontecendo naquele momento. E ele ficou completamente apaixonado pela cidade e nunca mais conseguiu voltar a Buenos Aires como um portenho, assim, no sentido de que ele nunca mais conseguiu voltar a morar lá. Então, todas as vezes que depois eu voltei, aí criança ou mais velho com o meu pai, Buenos Aires, ele sempre reclamava de Buenos Aires e eu adorando Buenos Aires, ele puto com Buenos Aires. E eu querendo estar lá, muito mais do que às vezes estar no Rio. Então, tinha uma espécie de papel trocado, de sinal trocado ali. E a minha infância foi muito isso, ter esse pai estrangeiro, no Rio de Janeiro, uma pessoa que fala com sotaque é alvo de toda sorte de golpe e de gracinha. Então, por exemplo, a gente pegava um táxi, eu era criança, eu lembro que às vezes eu falava o endereço, ou na praia para comprar alguma coisa, eu tinha que falar, porque se meu pai falasse com sotaque carregado dele, o cara ia cobrar o triplo pelo Guaraná do que cobraria. E durante a minha infância tinha muito uma coisa dos tios e primos virem para cá, então eu também, desde muito pequeno, me acostumei a olhar a cidade e a navegar a cidade com estrangeiros, com pessoas de fora. E eu me alimentei muito do olhar dele sobre o Rio de Janeiro, desde quando eu comecei a olhar a cidade, eu acho que eu já olhava a cidade com um olhar meio deslocado, sabe, de fora. Eu acho que isso foi um pouco, ou bastante fundamental, assim, para o olhar que eu construí sobre, não só sobre o Rio, sobre o mundo mesmo. Deixa eu sumir aqui, porque teve uma coisa que me deixou desconcertado quando eu fui estudar a tua biografia. Bom, primeiro é interessante porque você é uma criatura acadêmica também, você tem uma relação... Que sentiça, não é? Ah, não sei. Esse é um ponto interessante. A gente vai falar sobre isso, porque você rodou para tudo que é universidade desse mundo para palestrar. Eu sei do seu mestrado, não sei se já está concluído em teoria literária, aí sim, mais recente. Mas a tua graduação é o que me deixa encafifado, para falar a verdade. Porque eu brincava com o Guilherme, a economia, que foi o teu curso de graduação, costuma gerar em quem cursa fluência num dialeto, que é o economês. A pessoa sai falando fluentemente aquele dialeto e que é uma das coisas mais avessas ao tipo de linguagem que se encontra nos romances, nos contos, nas crônicas. Então, como foi para você essa transliteração? Se é que você, em algum momento, se deixou, digamos, inoculou esse tipo de falar dos economistas? Você talvez tenha se protegido bem em relação a isso desde jovem. Então, como é que foi essa relação tua com a economia e com esse papel que ela tem de formar, inclusive, os modos de fala? Não, concordo totalmente com você. É quase como se você fosse para uma escola aprender a ler e a falar e a escrever numa língua, nessa outra língua e olhando o mundo por essa mente do economista. A minha sorte foi que eu estudei na UFRJ, que é um curso... O curso de economia do UFRJ, em certo modo, é quase o curso de ciências sociais, sabe? Então, a gente tem muita matéria de ciências sociais e, enfim, é um curso marxista pra caramba. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que leu o Capital inteiro e fechou. E eu acho que isso, esse jeito, essa estrutura de enxergar as coisas, ela se mantém na minha literatura. Eu acho que isso ficou, sabe? Ficou esse óculos. Não a forma escrita, mas o óculos. E é curioso eu falar isso, porque eu lembro que, quando eu comecei a estudar economia, no segundo ano, eu comecei a entender... Eu sempre li jornal, desde pré-adolescente eu era leitor compulsivo de jornal, gostava de ler no impresso e tal. Não tinha outra opção naquela época. Mas eu li, era uma coisa meio estranha, porque era uma criança lendo jornal, assim. E a parte... Eu só entendi... Na verdade, você só entende como estão te engambelando, como os opinionistas, economistas, ou os ministros da vez, ou enfim... Como essas sumidades estão engambelando o público geral, quando você tem um pouco de... Então, foi no segundo ano da faculdade que eu comecei a ler o jornal, a ler a parte e falar... Com perdão da palavra, filhos da... Eu gostei, porque são os anticorpos, né? Você adquiriu esses anticorpos lá na Escola de Economia. Agora, a minha também, a perplexidade, porque eu não sei... E aí, a ignorância minha, eu não sei se há muitos autores de alto nível que estejam nessa... Na primeira liga, como você, com formação em Economia. Sei que há em Medicina, Engenharia, Direito, mas em Economia eu não sei. Claro que há bons escritores, mas profissionais que vivam da arte, não sei, ignoro. Eu fiz um estágio de dois anos e meio no BNDES, na área financeira internacional do BNDES. Depois eu fui para a FGV, depois eu estava numa pesquisa da Eletrobras dentro da FRJ. Eu tinha uma... Começando uma carreirinha ali e tal, e lá para 2002, eu começo a publicar em revistas literárias, marcadamente na revista Ficções, da editora Sete Lestas. E, em 2003, eu sou demitido desse meu último emprego, tenho que voltar para a casa... Eu já tinha saído da casa dos meus pais bem cedo, com 20 anos, então, com 23, eu tive que voltar, porque fiquei sem nenhum dinheiro, e aí eu fui convidado para a primeira Flip, em 2003. Então, antes da primeira Flip, teve uma residência em Paraty, onde eu e o Santiago Nazaré e o Chico Matoso fomos para escrever um livro de contos, e esse livro foi lançado na Flip, e aí é anunciada a publicação do meu primeiro romance, Cor Presente, próximo semestre de 2003. Aí eu começo, de um jeito, a publicar na tribuna de imprensa, me convidam para escrever crônica, começo a pintar os trabalhos de roteirista. A Globo compra os direitos do Cor Presente, bem, eles nunca fizeram, mas isso me deu algum salário durante um tempo. Então, assim, foi uma transição completamente maluca, não foi uma coisa que eu planejei, sabe? Eu vou deixar de ser um economista e vou viver ou sobreviver como um escritor. Isso aconteceu de uma forma super acidentada, mas sobrevivemos e chegamos até aqui. Espera, antes de devolver a palavra para o Guilherme, eu só vou tentar pegar um gancho aqui, porque eu tenho a impressão, João, que as coisas deram certo rápido, né? Muito jovem você já se colocou bem nesse mercado de ideias, muito jovem você já se tornou uma figura distinta, distinguida entre os pares. E aí, rapaz, eu estava pensando que tem algo muito importante, talvez, que explique essa sua ascensão rápida, que é um jeito de fazer literatura mais cosmopolita, talvez, porque a sua obra, já vista que você foi traduzido, vertido por um monte de idioma, um monte de país, ela parece apetecível globalmente. Você é consumido para além das fronteiras do Rio, do Brasil. E aí eu me lembrava, esse foi tema da minha conversa com o Guilherme antes, quando a gente elaborava o roteiro, que lá no século XIX, o Vitor Hugo estoura como o cara dos Miseráveis, que é o primeiro romance global para muita gente. As pessoas começaram a ler aquilo, as burguesias europeias, e aquilo vira o primeiro caso bem-sucedido de um texto que fura as fronteiras. Você acha que tem algo na sua produção literária que tem, de fato, essa inclinação para o mundo, que você produz para o mundo, não para a tribo? Você acha que essa é uma leitura razoável? Estou tentando fazer de fora o papel de crítico aqui. Talvez isso explique o fato de você ter se tornado palatável, apetecível para tanta gente em tanto lugar diferente. Existe isso, uma literatura cosmopolita? Acho que existem leitores cosmopolitas. Para ficar claro, a gente escreve as coisas que a gente, primeiro, pode escrever ou consegue, e, segundo, que a gente quer ler. Então, até hoje, todos os textos e livros que eu escrevi eram coisas que eu queria ler. Eu sou um leitor razoável, li um monte de coisa e tem uns textos que não existem, eu vou lá e escrevo para eu ler. E eu tenho sorte. Se outras pessoas quiserem editar aquilo e traduzir ou publicar, é uma felicidade. Mas esse primeiro leitor que tem que ser satisfeito sou eu. E esse leitor lê literatura de vários lugares do mundo. Acho que talvez isso se refita no que eu escrevo. Talvez eu queira ler um... Mas, assim, eu sou filho, e eu tenho muito orgulho disso, de duas das capitais literárias mais importantes do planeta, que é Rio de Janeiro e Buenos Aires. São escolas e são literaturas muito ligadas às cidades, sabe? que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu tenho muito orgulho de escrever sobre, nas esquinas do Lima Barreto e do Machado e do Rubem Fonseca, de dialogar com esses autores. Eu tenho muito orgulho de ler o Roberto Alte, imaginar que alguma coisa da minha literatura está se comunicando com o Roberto Alte, até quando ele vai para o Rio de Janeiro e escreve aquelas crônicas maravilhosas de mal-humoradas para o Rio de Janeiro. Enfim, eu tenho essa árvore genealógica desses dois lugares muito presentes em mim, sabe? E aí, eu acho que também teve uma questão histórica e generacional que, no momento em que eu começo a publicar, é o momento em que as pessoas estavam muito deslumbradas por causa do blog. Eu comecei a ter blog em 1999 e 2000. Então, era uma geração de blogueiros. Blog é literatura, é uma coisa completamente absurda. Mas a quantidade de mesas que eu fui para responder essa pergunta, que não é uma pergunta, indica que foi uma espécie de boom. E aí, logo depois, eu peguei um outro boom, que foi o boom do Bogotá 39, foi uma seleção latino-americana dos 39 escutores jovens. Eu entrei. Isso a mim ajudou a me vender. Depois eu entrei na seleção da Granta. Mas o que ajudou mais, eu acho, foi um interesse global em cima do Brasil. Foi uma onda que o Brasil surfou de interesse e de grana mesmo. Um programa consistente de ajuda à tradução, feito pela Fundação Biblioteca Nacional. 90% das minhas traduções são todas bancadas, parcialmente bancadas, claro, por essas bolsas de tradução, que vão para o tradutor realmente que faz a tradução. No meu caso, esses livros foram traduzidos também muito por iniciativa dos tradutores, que leram e gostaram. Quer dizer, não foi uma coisa de acordo do mercado editorial, um trabalho um pouco de formiguinha, assim. Mas eu acho que não dá para me explicar ou explicar a outros autores da minha geração sem olhar para o que o Brasil foi durante Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, sabe? Foi um momento que... E, enfim, eu acho que essa onda de prosperidade, pelas contradições internas dela, ela começa a fazer água mais ou menos rápido, e eu entendo que ela começa a fazer água lá para 2012. E aí o meu último romance, que eu descobri que estava morto, que aqui no Brasil saiu em 2017, perdão, em 2016, ele meio que é uma crônica dessa decadência. Então, de certa maneira, o meu ciclo de quatro primeiros romances é... Eu começo em 2003, e aí esse último, que é A Morte, é em 2016, quando tudo já tinha ido para a casa do... Não é? Ido para o escambau, assim. E aquela flip de 2016. Enfim. E naquela época, Carlos, eu falava, a gente ainda vai ter saudade do Temer, e eu tinha razão. Cuenca, a gente vai falar do livro, do Descobri que Eu Estava Morto, mas deixa eu só dar um passo atrás e pegar um gancho no que o Davison falou. Uma das coisas fascinantes que me chamaram a atenção na leitura da tua biografia e de algumas coisas que eu já conhecia da sua obra é que você foi muito traduzido. A gente contou oito idiomas diferentes de tradução, inclusive finlandês. Então, o que a gente queria saber de ti é o seguinte, como é que é o processo para não ficar perdido na tradução? A gente sabe que tem uma discussão enorme sobre a natureza da tradução, como é que ela tem que ser feita, a manutenção da fidelidade linguística ou do caráter literário da obra, aquela coisa toda. Então, como é que foi a sua experiência nisso? Você lê as traduções das línguas que você domina dos seus próprios livros? E tem muita diferença do que você já pôde perceber de país para país, de língua para língua, em termos do impacto literário do que você escreveu, vertido, o alemão, por exemplo, ou para o finlandês? Eu acho que tem, sim. As leituras críticas são muito distintas. E o que eu acho bacana é que a impressão que eu tenho é que, fora do Brasil, as pessoas resenham mais o livro. No Brasil, elas resenham o autor junto com o livro. Está tudo muito colado. É uma leitura crítica que está muito pensada na genética e na sociologia do autor e tal. E, quando você vai para fora, você é mais um de um país distante e exótico. Então, as pessoas leem o livro pelo que é. Tipo, esse cara com esse nome engraçado, ninguém sabe quem ele é. Então, a impressão que me dá é isso. Lá fora, eles leem mais o livro e leem diferente de todos os países. Eu só consigo ler as traduções para espanhol, inglês e francês, mais ou menos. Mas eu costumo não dar muito pitaco. Eu respeito muito os tradutores. Eu acho que é um trabalho de reescritura mesmo. E eles têm que ter liberdade. Eles têm que tomar liberdade. Agora, por causa da minha dissertação da USP, de teoria literária, eu traduzi um livro. O livro que estou estudando na dissertação, eu traduzi do espanhol para o português. Vai entrar como anexo da dissertação. E tem vários momentos ali que você... É como se fosse um ator. Você está interpretando um papel que foi escrito por outrem, mas você tem que dar alguma coisa ali, porque a embocadura é sua, em outra língua. Então, eu acho fundamental o trabalho dos tradutores. Eu sou muito grato a eles. Os meus livros foram todos traduzidos. Por que eles venderam os livros para as editoras nos lugares, eles que gostaram dos livros, eles que foram atrás? E eles têm que ter liberdade para recriar aquilo nas línguas. E você sente uma diferença da recepção do seu livro em outras línguas do que foi, por exemplo, recebido aqui no Brasil? Eu não penso só na questão da resenha, da resenha do autor e da obra junto. Mas, por exemplo, você já notou em algum momento sobre algum livro que você escreveu que foi traduzido críticas ou comentários a ele que divergem completamente da leitura que foi feita aqui no Brasil? Ah, isso já aconteceu, sim. Já aconteceu para o italiano, já aconteceu na Argentina. Eu acho, se você for pegar, até hoje, isso é que é muito doido, porque eu não sou um escritor que vende muito, nem lá, nem aqui. São tiragens mais ou menos pequenas, mas, como os livros tiveram traduções, você soma as tiragens de fora e a venda de fora é maior do que no Brasil, às vezes. E também são, às vezes, tem mais resenha, tem mais resenha de um livro meu na Argentina do que aqui. Os espaços, e isso é uma coisa que eu acho que faz muita diferença, não só no tom das resenhas, mas no espaço. A gente perdeu os cadernos literários, a gente perdeu revistas literárias que se debruçavam sobre os livros. Hoje em dia, esse espaço é cada vez menor, e o fôlego das resenhas é menor também. Até na internet, a internet que, em tese, é um espaço limitado, mas a atenção das pessoas a certos temas não é ilimitada. a impressão que eu tenho é que o ecossistema literário no Brasil deu uma encolhida nos últimos 10 anos. E aí, quando você vai a países como a Argentina, não encolheu nada. Está lá. E não só nas publicações, na internet, em blogs, em sites de comentários, com o encargentino é um país que, quando eu visitei, as livrarias ficavam abertas de madrugada. Então, não me surpreende que, mesmo com a decadência econômica, eles ainda têm essa verve, essa vontade de ler e esse desejo de comentar. Deixa eu focar, então, na tua obra mais premiada, que é o Descobri que eu estava morto. Saiu em 2016 aqui. Se não me engano, saiu em Portugal, antes do Brasil. Saiu. Não sei se são textos idênticos, mas, enfim. E um tema recorrente nesse livro em particular e em outras reflexões posteriores que você faz é a tensão entre desbravar o mundo e regressar o lar. Tem uma parte do livro em que você chega a falar da síndrome de antidorotique. É aquela coisa que você chega em casa e você não consegue se sentir no seu próprio lugar, enfim. E pensando o Brasil a partir dessa chave, no momento em que o Brasil perde milhares de cientistas, intelectuais, profissionais qualificados para o exterior, essa drenagem de cérebros, o que te mantém fiel ao Brasil? Ou, em termos mais gerais, você acha que ainda vale a pena construir um futuro no Brasil? Guilherme, essa pergunta é boa, porque esse livro de crônicas que saiu agora, ou qualquer lugar, menos agora, são crônicas de viagem desde 2006, até 2019. E esse período foi um período marcadamente, no período que o Brasil estava mais bombando, era o período que eu mais ficava viajando sem querer voltar de ano de retorno e querendo ir embora. Eu queria ir embora. E aí, em 2019, eu fui para a Alemanha, peguei um visto, meu passaporte é brasileiro, peguei um visto alemão de cotutela numa universidade lá e falei, vou sair do Brasil. Eu tinha um monte de projetos aqui que caíram, porque o cinema parou, umas coisas de cinema, vou embora. Enfim, depois de ter pandemia, em tese, eu voltei para passar o Natal, voltaria para a Alemanha em março. Mas, assim que eu cheguei aqui, antes da pandemia, eu pensei, eu não quero mais voltar para a Alemanha, eu vou ficar aqui. O bolsonarismo fazia pior na Alemanha do que no Brasil. Eu ficava mais desesperado na Alemanha do que no Brasil. Porque no Brasil você tem a sociedade civil, o Brasil não é... Quer dizer, nós, os brasileiros, essa coisa aqui, não é aquele Brasil que você vê de fora e não é esse fascismo desavergonhado, sabe? Existe sociedade civil, existe mesa nos bares, existem teatros, existe uma egrégora em alguns lugares que faz eu acreditar que isso aqui pode virar uma coisa muito potente. Então, se eu passei tanto tempo querendo ir embora e fazendo planos de imigração e tal, hoje em dia eu quero ficar aqui. Eu voltei para São Paulo, montei minha biblioteca na minha casa, botei os livros na parede e falei, está aqui, eu vou ficar aqui. Mesmo que me ameacem de morte, mesmo que eu seja processado, eu não sei se aconteceu uma coisa muito grave, aí eu posso pensar em ir embora, mas a princípio eu não quero ir embora, não. Mas isso mudou, assim, muito radicalmente. Era de se esperar que eu quisesse ir embora, porque enchendo o saco de todo mundo tanto tempo, voltando e aborrecido, numa hora que o Brasil estava legal, agora que o Brasil está ruim eu quero ficar, eu sou mais rockista. Acho que não, acho que agora eu sinto que a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E antes eu me sentia um pouco acessório. Eu nunca, enfim, me sentia exatamente importante, mas naquela época eu estar aqui ou estar fora não fazia muita diferença. Hoje em dia eu acho que faz diferença para cada um de nós. A gente puder passar o maior tempo possível aqui é importante. Você me fez lembrar de uma coisa que um amigo meu dizia, despatriado, ele dizia o Brasil é uma M, mas é bom. E o Atlântico Norte, Europa, América do Norte, lá é bom, mas é uma M. É mais ou menos isso. É por aí. A frase do Tom, é. É por aí. O tom da tua resposta foi mais ou menos esse. Me conta uma coisa, você também veredou-se pelo cinema, pela televisão. É uma experiência até consistente, não é? Um filme produziu, dirigiu, e eu acho que isso te transforma no meio do caminho. Você precisa negociar essa relação entre texto e imagem, não é trivial. Como é que foi isso? Fala um pouquinho sobre isso, a relação com a imagem. A imagem chega mais longe, chega mais pessoas ou o texto continua sendo a sua ferramenta mais potente? Fala sobre essa relação. Essa coisa da imagem, ela começa para mim, porque o filme, eu sou o personagem principal, eu faço eu mesmo o filme, mas isso começa em 2008, quando eu entro na Globo News, começo a fazer comentário naquele programa que eu estudei e eu fiquei seis anos. Eu acho que isso me deu uma cancha para lidar com a imagem, que depois eu usei isso no filme, porque eu fiquei um pouco consciente da imagem. Você está sendo filmado hoje em semana, durante quase duas horas na TV ao vivo, eu perdi certos pudores. Então, isso dá nesse documentário. E sobre o filme, eu acho que ele e o livro são experiências complementares, não é uma transposição do outro. Tinha um possível coprodutor francês para o longa e esse cara ele viu o filme e ele falou, cara, o filme está muito silencioso, tem que ter um voiceover explicando as coisas, está muito lacunar. Aí eu falei, tem, tem um voiceover, é um romance de ficção, está aqui, pá. Não, mas tem que estar no filme. Não quero fazer um filme explicativo, essas coisas, esse voiceover tipo tropa de elite que o cara fica falando o tempo inteiro, está explicando tudo, você está vendo? Eu acho que eu gosto de um cinema que seja mais lacunar, que tenha espaço para a sua intervenção. Como eu também gosto de uma literatura que seja lacunar, que tenha espaços. Então, eu acho que tem momentos do filme que são imagens, por exemplo, da janela do lugar, enfim, para quem não sabe a história, um sujeito morreu num prédio ocupado na Roda Relação no bairro da Lapa, centro do Rio de Janeiro, com a minha certidão de nascimento no bolso. Ele foi identificado pela polícia como João Paulo Vieira Machado de Cuenca, filho da minha mãe e do meu pai, enfim. E eu fiquei muitos anos tendo um registro de ocorrência da minha morte na 15ª DP, ali na Lapa, bem perto do prédio ali. Eu acho que não é na Rua dos Rivales, é na outra. Enfim, tem um plano. Aí eu fui morar naquele prédio, onde o cara morreu, fiquei obcecado com essa ideia. Acho que eu fiz o filme também para eu ficar lá e ter uma residência lá. E da janela, eu fiquei muito filmando aquela janela, porque a janela, você via o DOPS, a sede do DOPS, você via a pauta de tortura durante duas ditaduras militares do século XX, você via o prédio da Polícia Civil e você via, no fundo, a Central do Brasil, onde a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, comanda a PM, é sediada e, atrás disso, o Morro da Favela, o Morro da Providência, a primeira favela brasileira que remonta, suas origens remontam à Guerra de Cadu. Então, tinha lá, num frame, e que eu dou zoom várias vezes, tem essas estruturas de opressão do Estado brasileiro contra as suas pessoas, principalmente pessoas negras, o homem que morreu no meu lugar, ele era negro. Isso, no filme, no livro, está super explicado. Eu falo dos prédios, eu faço a relação entre eles, e no filme, não. O filme está lá, um frame, entendeu? E eu não quis explicar uma coisa, enfim, eu acho que as obras têm que dar espaço, é isso. Eu acho que o filme ficou um pouco menos acessível do que poderia ser, mas, ao mesmo tempo, é um filme que é permeável à sua reflexão. Eu gosto de cinema com silêncio, sabe? Porque também tem uma coisa que o cinema pode oferecer de um jeito mais tridimensional que a literatura, é, às vezes, ser uma experiência sensorial, sensorial, né? De som e de imagem e te levar para lugares que a literatura não tem tanto recurso. Então, eu acho que eu não quero fazer a mesma coisa no livro que eu fiz no filme, não quero fazer a mesma coisa no filme que eu fiz no livro. Agora, eu estou nesse processo de novo, porque eu estou planejando, escrevendo um livro sobre essa história dos processos e também estou planejando um filme sobre essa história dos processos. e, de novo, eu acho que eu vou misturar a ficção com realidade e dois registros diferentes para cada uma das coisas. João, mas só quero entender uma coisa sobre essa dicotomia entre o filme e o livro. O filme, A Morte de J.P. Cuenca, saiu um pouquinho... Eles são concomitantes, mas ele saiu um pouquinho antes do livro aqui no Brasil, não foi? Olha, eles saíram... Na verdade, foi um erro meu, mas, enfim... Cabeça de maluco. Eles saíram na mesma semana. Na semana que eu estava na Flip lançando o livro, o filme estava entrando nos cinemas. Enfim, um circuitinho, um circuito de estação ali do Rio de Janeiro, poucos cinemas em São Paulo. Ele ficou umas quatro semanas. Foi visto por pouquíssima gente nos cinemas. Depois, eu liberei ele no meio da pandemia no meu Vimeo e ele teve uma audiência dez vezes maior do que ele teve no cinema. Dez, vinte vezes, eu acho. E eu fiquei feliz com isso. Mas foi exatamente ao mesmo tempo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria lançado o primeiro livro e depois o filme. Tipo assim, seis meses depois do filme. Vamos falar sobre o seu último livro, então, que eu tive o prazer de ler ao longo dessa semana. E, para quem não conhece ainda, Qualquer Lugar Menos Agora, foi lançado no fim do ano passado, 2021, setembro. É uma compilação de crônicas ágeis, deliciosas, sobre viagens, sobre lugares onde João Paulo Cuenca já esteve. Ele fala das suas interações, das suas experiências com maestria. E eu fiquei com uma sensação também de que se trata de uma obra muito nostálgica. Foi meu sentimento quando eu terminei a última página. E por que isso? Porque me parece que você ali reportava um mundo que já não existe mais, não é, João? Eu acho que literatos são bons para pensar o que eu vou lhe perguntar. Nesse mundo que vem por aí, como é que você imagina a mobilidade humana, sobretudo essa internacional, daqui a dois, cinco, dez anos? O que vai ser da gente, João? Pois é. eu acho que um dos motivos que me levou, o principal motivo que me levou a fazer essa coletânea de textos, reeditar eles, revisitar eles, revisitar e-mails, revisitar anotações e montar esse livro foi essa nostalgia que você fala. No meio da pandemia, você começa a pensar se vai voltar, né? E como vai voltar? Eu acho que várias coisas vão prejudicar a nossa fluidez pelo mundo. Marcadamente, a crise sanitária, mas isso em algum momento melhora, mas assim, o nosso dinheiro já não vale mais nada, se você ganha em real, muitas dessas viagens que estão no livro são de um momento em que o euro era dois reais, era uma coisa, o dólar era o i70, então a gente ganhava mais também, eu acho que o nosso poder de compra era maior, e a gente está entrando em um ciclo de crise, quer dizer, já está estacionado em um ciclo de crise, vamos ver o que acontece, mas o que me deixa mais preocupado não é nem isso, olha só, não é nem uma questão cambial ou uma questão sanitária, é que eu acho que o mundo vai estar entrando em um ciclo perigoso de violência e degradação democrática. e você pergunta para mim em cinco, dez anos, eu prevejo guerra, eu acho que guerra, fim de bloco, fim de festa, eu estou bem preocupado com o que está acontecendo, hoje, acabei de ver uma notícia escabrosa do New York Times que o Partido Republicano diz que o que aconteceu no dia 6 de janeiro no Capitólio foram reivindicações legítimas e puniu as pessoas do Partido Republicano que investigaram isso, ou seja, o Partido Republicano que é metade do Congresso americano e metade da população daquele país assume que é golpista. É um cenário de guerra civil, um país todo cheio de milícia armada, vai ter uma eleição agora de militância que provavelmente o Biden não vai ser tão bem, a reeleição dele vai ser um caos, eu acho assim, a maior democracia do mundo, a mais estável, ela vai acabar, a gente está vendo esse império decair, e aí eu acho que o que está acontecendo no leste da Europa, a questão toda com o Putin, o que vai acontecer agora nas Olimpíadas, que ele e a China vão anunciar que vão emitir um comunicado conjunto. Isso é muito sério, né? Sobre a geopolítica e sobre quase como se eles estivessem formando um bloco contra a OTAN, sei lá, vocês são mais especialistas no que eu, eu sou apenas uma pessoa preocupada. Eu acho isso tudo muito assustador, e eu acho que isso também pode prejudicar a nossa mobilidade. aí eu fico pensando poxa, a gente vai ter que ir para Montevideo, ter que voltar e ir mais para Buenos Aires, ficar no sul, descobrir a África, viajar direito para a África, subir um pouquinho e chegar em Cabo Verde, ir para o sul da Ásia, entendeu? A gente ficar aqui embaixo e torcer para não chegar para merda no transbordado até aqui, até o extremo ocidente. Vamos ver, mas eu rever, eu acho que assim, essa vida que eu tive de viagens, que está nesse livro, eu não tenho esperança de voltar a ser não, de um jeito ou de outro, com motivos econômicos e geopolíticos também. João, a gente é especialista em algumas coisas internacionais e eu posso te dizer, pelo menos da minha perspectiva, é que as minhas incertezas são do tamanho das suas, assim, eu não faço a menor ideia do que pode acontecer e é angustiante para todo mundo, acho que para o espectador bem informado e para o especialista, a nuvem que está aqui diante dos nossos olhos é mais ou menos parecida, a gente não está conseguindo ir muito além no futuro, mas é legal ouvir de você, não só porque eu acho que você traz um elemento aqui acadêmico, de falar, olha, a gente está vendo uma crise das democracias, é uma questão profunda que você traz para além da questão da mobilidade, mas mais do que isso, você é um cara que viveu na pele um sintoma grave, agudo, dessa corrosão da democracia e é sobre isso que eu quero falar, inclusive, essa pergunta, agora eu vou, eu pensei tanto nela, até porque é uma coisa que eu venho estudando, evangélicos, política no Brasil, etc., então eu fiquei matutando, conversei com Deus, o que a gente pode fazer para abarcar o máximo desse episódio traumático que você viveu e vive a respeito dos, a última vez que eu contei, 143 processos movidos contra você, talvez um pouco mais agora, isso foi no ano passado, então deixa eu dividir essa reflexão em duas partes, primeiro, você contou a sua história no Descobri que eu estava morto, da sua primeira morte, a sua primeira morte que não foi sur, e de alguma forma um tweet despretensioso, metafórico, desencadeou uma segunda morte, um tweet em que você faz uma referência clássica, é uma frase conhecida, o último reenforcado na tripa do último padre, e isso repercutiu de uma forma absolutamente desproporcional e inesperada, não só para você que foi a vítima disso tudo, mas para quem estava olhando para as dinâmicas das redes sociais naquele momento, a gente está falando já de pandemia, bolsonarismo e tudo que a gente está vivendo, então esse caso, e aqui para os nossos espectadores, o João está passando por mais de uma centena de processos movidos por pastores da Igreja Universal nas mais diversas cidades dos cincões do Brasil numa atuação jurídica, numa espécie de lawfare, de guerra jurídica, que tem toda a dica de que é coordenada de alguma maneira, porque são processos com textos iguais e com motes muito parecidos, exigindo o pagamento de compensações mais ou menos do mesmo valor. Então, sobre isso, João, duas questões. Primeiro, como é que você, João Paulo Cuenca, vê as tensões universais e talvez cada vez mais escancaradas entre lawfare de um lado, seja ele por grupos ideológicos, religiosos, políticos, e os limites da liberdade de expressão? Em outras palavras, existe um limite que é possível se traçar no chão, talvez, para o que pode se dizer nas sedes e para o que se pode acionar na justiça em reparação ao que se diz nas sedes? A partir da sua experiência, o que você pensa sobre isso? Primeira coisa, lawfare contra jornalistas, escritores e articulistas é uma tendência global. Quem está bancando a minha defesa é a Mídia Defense, que é uma onda inglesa que ajuda pessoas no mundo inteiro contra organizações ou governos que usam de ferramentas jurídicas para calar essas vozes e tal. Isso precisa ser combatido legalmente, não acho que nem é uma questão de jurisprudência, é uma questão de lei. Tem um projeto de lei do deputado Paulo Ramos sobre assédio jurídico, demanda repetitiva. Uma coisa que não saiu na imprensa ainda e talvez seja um furo que acho que é a primeira vez que falo sobre isso, a ABI requeriu ao Ministério Público Federal abertura de inquéritos sobre o meu caso para investigar a coordenação da igreja que certamente está por trás dessas ações. mas os advogados já tabelaram, então tem alguns modelos de ação que se espalham pelo Brasil em lugares completamente diferentes. Um desses lugares, inclusive, quem recorreu a uma resposta de juízo é uma advogada da Igreja Universal, cujo endereço é uma... está lá no papel, é a própria sede da igreja na cidade, ou seja, está muito marcada a coisa da igreja, mas o MPF está atrás deles e, enfim, eles foram estados a responder a resposta, eles falam que não tem nada a ver com isso, que é uma iniciativa particular dos pastores, mas a resposta deles é completamente o tom da resposta, é o mesmo tom das ações e, em algum momento, da resposta que eles fizeram a um promotor federal, ao procurador da República, eles falam que o senhor J.P. Cuenca, os livros do senhor J.P. Cuenca jamais salvarão uma alma sequer, o J.P. Cuenca não sabe o que é ir aos cuncões desse país salvar almas pelo único propósito altruísta de servir a Deus, umas coisas assim que parecem que você está no Irã, entendeu? E ele se dirigindo a um juiz de Estado. Enfim, isso está acontecendo, eu acho que existe um projeto de lei, a Abraje entrou no STF também, mas eu acho que a resposta tem que ser algo constitucional, isso não pode passar. A igreja se ofendeu, então a igreja me processa, é uma pessoa, é a igreja contra mim, entendeu? O que não pode acontecer, o que não pode é ter esse instrumento legal, de graça, que é o sendo usado dessa forma, que é o JEC, o J.P. C.C. sendo só comigo? Isso já aconteceu com várias pessoas, até com a Rita Lee já aconteceu, uma época com os PMs lá, enfim, é um troço completamente descabido, porque o objetivo não é nem o ganho da causa, o objetivo é perturbar a sua vida e, mais do que isso, dar um exemplo. Eu acho que o que a igreja quis fazer, pela repercussão que a coisa tomou depois, que pressionada pelo Ministério das Relações Exteriores, a Dói Chevelli me demitiu com o comunicado, aí a coisa ganhou uma dimensão enorme e aí a igreja quis me colocar como, me pendurar como Judas, assim, olha só, você não fala o nome da igreja que acontece isso com você, fizeram com o Vira Lombato e com outras pessoas. E, no meu caso, é mais ridículo, porque o Vira é uma jornalista de verdade, ela estava fazendo uma matéria seríssima e eu estou sendo processado por uma fátira de uma metáfora que tem quase 300 anos, que no mundo inteiro as pessoas já recriaram isso usando diferentes fatores e ninguém nunca foi processado. E eles tentaram entrar na esfera criminal contra mim. O governo, os membros do governo entraram lá, eu tive a sorte dos procuradores negarem, mas eles queriam abrir um crédito criminal por causa desse bendito tweet. Por ameaça? Por ameaça, é. Porque eu estaria ameaçando ou conclamando as pessoas a enforcar as pessoas, enfim, uma coisa completamente absurda. Então, isso é uma realidade e eu acho que a solução para isso é legal, é reforma mesmo. Agora, se eu falar do limite da liberdade de expressão, eu ainda acredito naquele naquela coisa do Popper, da intolerância. Tem um limite no discurso, eu acho que tem que ter um limite e no limite o discurso que não é tolerado é o discurso que é de ódio, que é de morte, que é que é fake news, fake news não é liberdade de expressão, a gente vê muito membros do governo falando quando são atacados por produzir fake news, ah, você está indo contra a liberdade, não, se você está usando o seu espaço informativo para contar uma mentira que vai fazer as pessoas morrerem e não se vacinarem, você está empurrando elas no cada falso, entendeu? É tipo, isso, esse discurso tem que ser banido, tem que ser reprimido de alguma maneira, eu não acho que isso seja liberdade de expressão, agora, a minha sátira, a pessoa pode falar que ela é de mau gosto talvez, ah, o Cuenca, porra, como é que ele manda um negócio desse, como é que ele faz um James Lee agora no Brasil de 2021, ele é um sem noção, ele estava bêbado, ele é doido, eu entendo esse tipo de observação e até posso concordar, mas assim, evidentemente não é discurso de ódio, evidentemente eu não estou conclamando ninguém a fazer nada, pelo contrário, a metáfora presente já na formulação original do James Lee é super republicana, é que o clero aristocracia ou a oligarquia ou qualquer família mafiosa ou não tem que ficar longe do Estado, a frase original tem esse sentido e a minha sátira também tem esse sentido, não estou conclamando as pessoas ao assassínio de pastores ou bolsonaros, e eles sabem, a questão do Guilherme Davison é que eles sabem disso, esses sujeitos sabem identificar uma metáfora porque eles usam as metáforas presentes na Bíblia para conquistar o seu público e o seu dízimo, então eles sabem o que é um discurso metafórico, eles sabem muito bem o que é linguagem figurada, mas eles se sentiram ofendidos, eles estão me processando basicamente porque esse cara ofendeu a igreja, isso foi publicizado, entrou nas redes sociais da presidência da República, o filho do presidente Botolab, e aqui, essa esgotosfera bolsonarista colocou ali e eles foram atrás, enfim, é uma sucessão de erros, sabe, eu acho que começa com uma espécie de campanha difamatória de alguns de alguns twitters de direita falando que eu estou conclamando as pessoas a matarem as presidentes de pastores, não é isso, tem uma pressão com a empresa pública alemã, a empresa me demite e publica um comunicado que eu considero criminoso, que me imputa um crime que eu não cometi, que é o discurso de ódio, e aí depois, meses depois, a igreja se organiza e eu recebi uma mensagem de gente que estuda a igreja, de dentro da igreja, recebi um inbox de Instagram, a pessoa falou, João, se liga que eles estão planejando de processar que nem fizeram com a Alvira Lobato, e aí eu comecei a procurar meu nome naquele Jus Brasil, daqui a pouco era muito processo. Cuenca, tem uma coisa muito doida nessa dinâmica, que é uma dinâmica relativamente recente no Brasil, ela acontece no mundo, na Hungria, ela aconteceu para caramba, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas no caso brasileiro é porque ela se desenvolveu em duas frentes simultâneas, uma é a turma do Olavo de Carvalho, ele dizia em aulas públicas, dizia em vídeo, dizia em entrevista, olha, tem que meter o processo em todo jornalista, vagabundo, e era sempre com esse mote não de vencer causa, mas de infernizar a vida da pessoa até drenar qualquer resquício de energia, de recurso, etc. E, quer dizer, as igrejas evangélicas têm um movimento muito parecido, não só universal, porque você tem a Najuri, você tem instituições que, de alguma maneira, coordenam essa atuação de pastores, de igrejas, de grupos organizados, e que entenderam o Lawfare também como uma maneira de entrar para o campo de batalha político, e estão usando isso. Agora, tem uma coisa da sua história que é igualmente dramática, e essa é a segunda parte da pergunta. No seu texto, aliás, magnífico da Piauín, que você fala sobre isso, imagino que seja a base do livro que você está escrevendo, você diz o seguinte, olha, e eu cito, a paráfrase de um provérbio iluminista, feita por um escritor comum e obscuro, vira um pequeno aferdetat numa coletiva de imprensa em Berlim. Justamente falando sobre a pergunta que foi feita ao governo alemão, a Deutsche Welle é uma empresa pública alemã, sobre o que teria motivado a empresa a te demitir e a imputar um crime, como você mesmo falou. Nesse caso em particular, a que você atribui essa decisão tão pronta de te demitir? Foi muito rápida a decisão e tentando expandir isso um pouco, como é que a gente pode proteger os interesses individuais, no caso, o teu interesse trabalhista e cidadão, vamos dizer, diante de assuntos muitas vezes obscuros do Estado? Porque me parece que quando você fala Laferde d'Etat é isso mesmo, alguém ligou para alguém por caminhos que a gente não sabe quais para acionar as altas cúpulas. Conta um pouco para a gente dessa história. Eu recebi duas informações em off, que as pessoas não podem se identificar, de gente que fala que foi uma pressão feita pelo governo brasileiro para o Ministério das Relações de Treino e Alemão e que a minha cabeça teria sido pedida pela chefia da chefia da Deutsche Welle e os editores da Deutsche Welle e o Brasil assustadíssimos, que covardemente fizeram o que eles fizeram. De novo, também são pessoas que são ilustradas e que sabem que eu não estou cometendo discurso de ódio, sabem. E, Guilherme, eu me propus a escrever uma coluna esclarecendo, a publicar uma nota esclarecendo, explicando a metáfora. Eu nunca me neguei ao diálogo. a minha conversa com a Deutsche Welle sempre foi que eu posso explicar, evidentemente, isso está sendo mal interpretado, mas não tive nenhum tipo de chance e estou processando eles na Alemanha, na justiça alemã. Não sei, também não confio tanto assim na justiça alemã, tanto de ter muita esperança que me faça justiça, mas, enfim, eu judicializei isso lá na Alemanha contra eles, porque eu acho que eles fizeram uma covardia sem tamanho. Eles corroboraram uma campanha difamatória da extrema-direita brasileira, me jogaram debaixo do ônibus. Se eles não tivessem feito isso, a Igreja Universal não teria ido atrás disso. Esse grande escândalo, essa grande confusão, as centenas de ameaças de morte que eu recebi em poucos dias foram por causa da nota da Deutsche Welle. E com a nota da Deutsche Welle o Eduardo Bolsonaro mostrou a minha cabeça ali nas redes sociais dele. Foi isso que causou a grande confusão. Até então era uma coisa de Twitter e estava diminuindo já. Não sei se vocês já passaram por isso. Quando você entra no radar da extrema-direita parece que é um enxame e depois de dois, três dias eles procuram outra carniça e desaparecem completamente. Eu já tinha passado por isso antes e o que eu estava vendo depois de dois, três dias era justamente isso. está diminuindo. Eu já posso me abrir para não ficar lendo tanto absurdo porque eles pararam de me atacar. Aí a Deutsche Welle faz isso. E não é simplesmente me demitir, é oferecer a minha cabeça numa bandeja. Então, se uma empresa ou jornalista for fazer isso... Agora, no Brasil, no mundo inteiro, os jornalistas dentro das suas organizações não estão só sujeitos à pressão do governo, eles são sujeitos à pressão do patrão. a minha cabeça já foi pedida pela chefia de... Eu imagino de todos os lugares para os quais eu já escrevi. E eu, miraculosamente, fiquei seis anos na Globo News falando o que eu queria até que eu acho que eu falei demais e não renovaram o meu contrato de todo mundo. que estava sendo muito desagradável ali na... Enfim, numa TV e numa mídia que não se acostuma ou não tem uma ideia de contraditório. Você tem um programa de debates que todos pensam a mesma coisa e todos defendem o mesmo ângulo, então é uma coisa completamente monótona que está todo mundo ali querendo... Enfim, eu acho que essa pressão que a gente sofre, escritores, os jornalistas, nesses meios ela vem do governo, mas ela também é meio dos patrões, ou seja, a gente está muito desprotegido. Eu acho realmente é o exercício dessa profissão no... E não é só no Brasil, não, eu acho que isso é global. No Brasil é tudo mais extremo e tudo mais violento, eu acho. Tem que ter novos, novos atores nesse mercado, novos jornais, novos grupos de mídia, novos... Porque aí até quando surge um novo, tipo a CNN, a maneira como eles colocam... Enfim, aí é outra conversa, outra live. Mas eu acredito sim, eu falei... A mesma resposta sobre o lawfare, eu te daria a resposta sobre a segurança dos jornalistas em relação ao Estado e aos grupos econômicos. Para mim, a resposta dessas duas coisas é constitucional, é lei. É lei, é regulação. Tem que regular o lawfare e regular a mídia para que ela seja mais transparente, democrática e aberta. a gente vai chegando então ao final dessa conversa de uma hora, eletrizante. Eu dizia anteriormente que o meu sentimento é ambíguo aqui, porque eu queria ir adiante, mas eu vou ter a alegria de fazer a última pergunta. Foi muito bom conhecer melhor hoje o João Paulo Cuenca, o pensamento internacional. Eu acho que a anatomia desse pensamento foi se mostrando ao longo dessa uma hora, mas a pergunta mais difícil fica para o final. É uma pergunta tradicional, todos os nossos convidados até hoje já responderam e eu vou agora oferecê-la ao João, que, como ficou muito claro, conhece muitos lugares. João, qual foi o lugar mais extraordinário, fora de série, que você conheceu nas suas andanças pelo mundo? Um, eu quero um só. E aí é que está toda a covardia da pergunta. E qual lugar você quer conhecer na sua vida ainda? Você fala lugar, eu estou pensando em lugar e não em cidade. Se eu fosse escolher um lugar, é o Enkor Wat, que é um complexo de templos de arquitetura quimér no Camboja. E é um troço assim, você fica cinco dias com um guia te levando para esses templos, eles são muito impressionantes. Parece vestígio de uma civilização alienígena, é uma escala muito grande. Enfim, Camboja é um lugar muito... É demais, parece que você está mergulhando numa piscina de eletricidade quando você está nesse lugar. E o lugar que eu não fui e que eu quero ir, eu queria muito conhecer a Índia, eu nunca fui à Índia. São duas lacunas grandes que eu tenho, a Índia e a Rússia. Eu queria fazer isso até o final da minha vida, conhecer, ficar um tempo, sabe, em cada um desses lugares. Excelente. Eu conheço a Índia, a Rússia também é uma lacuna, a falha de caráter que eu tenho em não conhecer a Rússia. Bom, João Paulo Cuenca, muito obrigado por ter disposto dessa uma hora aqui conosco. Foi uma conversa fantástica, a gente pôde capturar, como o Davison falou, um pouquinho desse pensamento internacional que você elaborou aqui junto conosco e a gente espera que você tenha aproveitado também e certamente quem está nos assistindo gostou de mais uma conversa aqui do nosso programa Eu Vi o Mundo. João, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Davison Guilherme, um prazer, um abraço a todos e até já. E aí E aí E aí E aí